No deserto estava Elias, o profeta do Senhor Em angústia a voz pensava, minha vida se acabou Já não parecia aquele que buscou ao Deus do céu Que do alto do carmelo com fogo respondeu E humilhou todos os profetas de Ibaal E os matou e triunfou de forma tal Que em Israel logo prostrado declarou Só o Senhor é o nosso Deus e bendito é o Senhor Mas Elias se escondeu Levimento de Jezabel Muito bem, meus amados, queridos de Deus, a paz do Senhor, bom dia! Bom dia, pastora Jossanete! Bom dia, pastor! Bom dia, Jesus! Aleluia! Bom dia, família! Pão da vida! Você que está aqui nessa manhã Para tão somente dizer que Ele é lindo, que Ele é cheiroso, que Ele é maravilhoso Que Ele nos guarda, que Ele nos livra, que Ele nos supre Diga, bom dia, Jesus! Obrigada! Obrigada! Bom dia, pastor! Bom dia, queridos! Vamos falar hoje sobre a esperança do crente Que gera no coração do crente A certeza da vitória É o nosso título de mensagem de hoje E nós vamos entrar na mensagem de hoje E a nossa mensagem de hoje vai falar de deserto Vai falar de lutas Mas vai falar que a luta do crente é coroada de vitórias Aleluia! Glória a Deus! A caminhada no deserto, muitas vezes, ela é lenta e solitária Solitária porque não são todos que querem caminhar com você no deserto São poucas as pessoas que querem Porque o deserto é um lugar quente, árido e solitário Quem caminha no deserto fica com sede e não encontra água Fica com fome e não encontra comida Fica com calor e não encontra sombra No deserto, amados Estamos vulneráveis, fracos, frágeis Não podemos nos esconder no deserto Da mesma forma, não podemos esconder-nos de Deus Precisamos nos abrir Abrir a Deus, dizendo Senhor, aqui nesse deserto eu só tenho o Senhor para me socorrer Glória a Deus E o resultado melhor é exatamente procurar aquele que tudo pode e pode te tirar do deserto Talvez o seu deserto seja problemas familiares Problemas de relacionamento com a pessoa que você ama Com aquela pessoa que você escolheu para viver com você Alguém que você escolheu para trilhar com você os caminhos da vida E a situação não está boa Mas nós estamos hoje aqui para trazer para você uma mensagem A mensagem é No deserto é onde ouvimos a voz de Deus No deserto é onde contemplamos o poder de Deus Porque foi no deserto que Deus alimentou o seu povo Foi no deserto que Deus trouxe água, alimento, codornizes O pão da vida, o maná desceu do céu no deserto No deserto Deus fez brotar água da rocha No deserto Deus faz maravilhas só para mostrar que Ele é Deus É, é no deserto mesmo Que Deus se faz presente quando você caminha sozinha Quando você olha para todos os lados E os conselhos que você tem são contrários aos desejos do seu coração É alguém que diz, larga, deixa para lá, parte para outra E na verdade você está querendo que a situação seja normalizada, seja arrumada Porque o seu coração pede isso No deserto é necessário estar armado Com as armas espirituais No deserto é preciso estar buscando a Deus Com a certeza de que Deus cuida de nós Vamos aqui para a palavra Marcos, capítulo 1, versículo 35 De madrugada, quando ainda estávamos escuros Jesus levantou-se, saiu de casa E foi para um lugar deserto onde ficou orando Jesus foi Aleluia Amor, Ele foi para um lugar deserto Porque no deserto é onde se marca encontro com Deus É verdade Oh glória a Deus Aleluia O deserto é o lugar de você encontrar-se com Deus Ele clamamos É Deserto é o lugar de você dizer Deus, agora sou eu e o Senhor Oh glória Só nós dois, Pai E tem mais detalhes Às vezes você está passando uma situação na sua vida Que você está questionando Mas quem te mandou para lá foi Deus Mateus, capítulo 4, versículo 1 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Aqui o Espírito está com letra maiúscula O E maiúsculo quer dizer Espírito Santo Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado Aqui Deus colocou Jesus à prova Muitas vezes somos colocados à prova, irmãos Você veja Jó foi colocado à prova Moisés foi colocado à prova Josué foi colocado à prova Elias foi colocado à prova Eliseu foi colocado à prova Os discípulos que caminhavam com Jesus foram colocados à prova Pois ele andava com Jesus no tempo da perseguição Glória a Deus Vamos ver Marcos, capítulo 6, versículo 31 Havia muita gente indo e vindo Ao ponto deles não terem tempo para comer Jesus lhe disse Venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco Aleluia Muitas vezes o deserto, amor, é lugar de descanso É verdade Descanso, descanso com o Senhor Com o Senhor Deus diz vamos para o deserto Porque lá eu te faço descansar Oh, aleluia É É verdade Quantas vezes você não foi para o deserto da sua vida E foi nesse deserto que você mais se aproximou de Deus Foi nesse deserto que você mais ouviu a voz de Deus Foi nesse deserto que o único som que chegava aos seus ouvidos Era a voz de Deus dizendo Não temas Eu sou contigo Eu sou contigo Não temas que eu te ajudo Eu estou com você todos os dias da sua vida No deserto nós encontramos o Deus que criou o deserto O Deus que nos mantém de pé em meio a uma terra seca O Deus que você olha e diz Deus não tem água Ele diz Mas eu faço brotar da rocha Aleluia Deus não tem alimento Mas ele diz Eu faço descer do céu Deus estou cansado Estou exausto Já não consigo caminhar mais E ele diz Marche Foi na passagem do Mar Vermelho A passagem que dava acesso ao deserto Que Deus disse para Moisés Moisés Diga ao povo que marche Havia uma ordem de Deus ali Mandando Moisés Levar o povo para o outro lado Eu vou abrir o mar Moisés Mas este mar Vai levar vocês ao deserto E no deserto Vocês vão saber quem eu sou Aleluia Porque no deserto você não tem onde plantar Porque no deserto você não vai colher Porque no deserto tem cansaço Havia sol causticante Havia frio à noite Mas olha o que foi que Deus fez no deserto No deserto Deus mandou a chequená dele A nuvem para protegê-los do sol Isso era durante o dia E durante a noite Deus mandou o que? A coluna de fogo Para que pastor? Para guardá-los Para protegê-los Do frio para que não morressem Deserto meus amados irmãos É lugar de caminhar com todos os seus sonhos Deserto é lugar de caminhar Acreditando que você vai sair do deserto Deserto é lugar de guerrear Guerrear porque você sabe que está lutando pelos seus sonhos E deserto é lugar de exercitar a sua fé Qual é a fé? Eu vou sair desse deserto Porque você olha para todo lado e não vê saída Deserto você não sabe para onde está marchando Apenas aqueles que tem Deus Sabe qual é o caminho que estão sendo Seguidos e percorridos Seguidos por Deus e percorrendo Aleluia E no deserto O nosso Deus diz Enfrente o inimigo No deserto E o maior inimigo de quem está no deserto É você mesmo É a sua falta de fé É a sua desesperança É a sua falta De acreditar que aquilo vai acabar Esse deserto vai passar E Deus vai me dar vitória neste lugar Desertos é lugar de caminhar lentamente Porque já não há mais forças para caminhar normalmente Esse é o deserto das nossas vidas Quantas vezes queremos caminhar Olhamos para um lado e para o outro E fala Nunca tem fim meu Deus Esse deserto nunca acaba O deserto é lugar de clamar Deus aonde o Senhor está Me diga aonde o Senhor está Me tire deste lugar Meus pés já não aguentam mais pisar essa terra quente Mas é no deserto que Deus conserva a sandália O povo de Deus caminhou 40 dias Depois 40 anos E suas sandálias não se desgastaram E suas roupas também não Deus preservou eles intacto Os inimigos eram derrotados O povo de Deus era alimentado Os escravos se tornaram guerreiros Sabe por quê? Porque no deserto Deus te prepara Deus te prepara para enfrentar as lutas que estão por vir É no deserto Que você vê plantas verdes sobreviver no deserto Aleluia Já viu falar na planta do deserto? Sim Pois é É a planta do deserto Como é que a planta do deserto é conhecida? Como planta resistente Planta que sobrevive com pouca água Porque no deserto Deus mostra o seu poder Na própria natureza Você vai dizer assim Eu sou como a planta do deserto Eu sou resistente Deus testa a sua resistência no deserto Vamos orar agora? Vamos sim Vamos buscar a face do Senhor nesta oração Vamos entregar a Ele As nossas dúvidas As nossas ansiedades Vamos orando e dizendo Maravilhoso Deus Eterno Pai Pai das misericórdias Pai de todo poder De toda honra De toda glória Senhor é nas Tuas mãos Pai Senhor é nas Tuas mãos Que nós entregamos Todas as nossas ansiedades As nossas lutas Pai querido Pai as nossas dificuldades Entregamos nas Tuas mãos Porque Tu és Deus grande E nós confiamos Deus Nós sabemos que o Senhor está no controle De todas as coisas E tudo obedece Ao som da Tua voz A Tua ordem Deus Não pode ser transgredida Não, não pode Tudo aquilo que o Senhor manda Que seja feito Será feito E nós acreditamos Que o Senhor vai decretar A vitória do Teu povo Oh Paisinho querido Deus amado Decreta a saúde Do Teu povo Fortalece Aquele que está cansado Neste momento A Tua palavra diz Que aqueles que Te amam Deus Aqueles que Te amam Deus Renovarão Suas forças Voarão com asas Como águia Caminharão E não se fadigarão É isso que diz A Tua palavra E é essa palavra Que nós tomamos posse hoje Senhor meu Pai A Tua palavra Aleluia Deus Socorre Deus Os irmãos e irmãs Que estão aqui Senhor Nos assistindo Senhor Aqueles que estão Compartilhando Mandando para outras pessoas Essa mensagem Aqueles que estão Trabalhando na Tua obra Estão Senhor Incentivando pessoas A se inscreverem Nosso canal Para receberem Deus A Tua palavra Diariamente Deus Pai Aqueles que ajudam A Tua obra Com dízimos e ofertas Senhor Teus filhinhos e filhinhas Que com amor no coração Senhor Trazem dízimos e ofertas A Tua casa Abençoa Jesus Recompensa meu Pai Enche da Tua presença Meu Deus Tira Senhor Teus filhos Da dificuldade Pai abre as portas E derrama das janelas Dos céus Sobre dizimistas E ofertantes Sobre aqueles Que tem votos E propósitos Sobre aqueles Que ajudam a Tua obra E pede oportunidade Para ajudar Sobre aqueles Que oram pela Tua obra Sobre aqueles Que fazem a Tua obra Junto conosco Deus Eu te peço No nome de Jesus Cristo Debaixo da Tua promessa Deus Ajuda Pai Em nome de Jesus Socorre os Teus filhos Amados Em nome de Jesus Nós acreditamos Deus Na Tua provisão Na Tua providência No Teu amor Por isso Louvamos e agradecemos O Teu santo nome Amém Amém Jesus Glória a Deus E hoje tem a fonte Né pastor Tem essa poção Hoje tem essa feira Fonte dos que clamam Com a pastora Jossa Nete Hoje tem o dia todo Para você E a missionária Adriana Carina Logo depois do Pocinho de Jacó Sim Você não está no deserto Você está com aquele Que lhe colocou E vai tirar Do deserto Amém Jesus Amados Hoje tem culto no lar Em nome de Jesus Vamos estar juntos Daqui a pouquinho Depois do pastor Gabriel E o bom dia Jesus Fiquem na paz Que o Senhor Jesus Te abençoe poderosamente Em nome de Jesus Muito obrigado Deus abençoe você E sua família E se inscreve no canal 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 A CIDADE NO BRASIL